De quem gosta de azul? Gosto de azul, de roxo. É, roxo. Você gostou quando eu pintei o papel de roxo? Eu vi, toda hora. Vou pintar de novo, logo menos. Vou pintar de novo. Vou mandar um roxão de novo. Mas eu não ia correr pra pintar nem a rosa, não. É. Sério, eu pensava que era rosa. Só bike é rosa, você vê de rosa. Só a bochecha é rosa. É. A bochecha é rosa. Mas também... Não, você vê, quando eu trabalho no evento, ela tá vermelha, né, de tanto correr. Nossa. Fica, mano, fica como aqui, ó. Vem rosinha. Você é louco, mano. E também eu uso a bike rosa já pra chamar atenção, né? Pra se destacar. É, todo mundo vai... E se destaca mesmo. Se destaca. Com a bike rosa, menina com a bike rosa e tal. E de moto grande, você tem vontade de ter alguma moto grande? Qual que você prefere, carenada ou big trio? Isso aí, mano, eu não sei responder. Não sabe ainda? Eu acho essas duas muito louca. É? Muito louca. Tipo assim, eu queria ter a 310. Da hora. Uma e 200. Das big trio. Das altas. Aham. É, de carenada, mano, tenho vontade de ter a S1000. Top, né? Foguetão, né? Foguetão. Tubarãozão, né? É louco, o Boga é chave. É, o corte do Boga é chave. Muito louca, mano. Louca, né, Ju? Ô, deixa eu ver aqui. Ah, o mano tá perguntando aqui, ó. Ô, Donas, a Fireblade não sai? Sabadão, resultado da Fireblade. Últimos números lá, quem quiser participar. Minha Rapsol, uns 50 mil na conta. Participe lá. Tem a promoçãozinha lá dos últimos números. Compra quatro números, ganha o quinto. Aliás, você escolhe cinco números, só paga quatro. Mais fácil. Então, o site é d46.com.br. Entra lá. Firebladezona lá pra vocês. Lá o resultado do sabadão agora. E amanhã tem o resultado da Brasília. Ou a BMW, ou a XRE, ou 20 mil na conta também. Sai amanhã essa aí, ó. Por cinco. Essa aí já esgotou todos os números. Amanhã, vamos ver o que o cara vai escolher. Pega os prêmios, gente. Pra mim, na entrega. Então, é. Vamos fazer uma bagunça. Você não tava onde é que prendeu a Brasília, né? Não tava. Só foi você e o pretão, né? E o pretão, o Freitas, eu acho, né? É que a Brasília também... Você caçou, né, Dona? Você tava atrasada. Nem você sabia, né? Não tava atrasada. Não tava. O carro que foi preto atrasado foi o camurão. O camurão. A Brasília, os caras prendeu porque era... Ah, e não é legalizada. É. Porque não era legalizada a suspensão. Eu quero que eu coloquei uma entrega, hein? É? Eu vou te chamar, então. Se o cara... Se as pessoas escolheram. Escolhe o prêmio, gente. Não pega dinheiro, não. É que às vezes o cara cai o dinheiro, né? Não, eu sei. Eu entendo. Tô brincando, tá, gente? É escolher suas. Não tô obrigando ninguém. Mas... Mas pega o prêmio, tá? É. Vamos encerrar? Ah, já? Tem mais alguma pergunta aí pra ela? Ô, Ana Júlia... Tem alguma pergunta aí, Herbert Louco? Então, né? Falou de moto. Tem carro. Você tem vontade de ter algum carro rebaixado? Um Fusca? Uma Brasília? Um Assaveiro Cross? Uma Júlia de carro. Mano, é que eu não entendo nada de carro. Tipo, zero mesmo. Mas você não tem nenhuma vontade? Mas tenho. Esse ano eu também quero um carro. Que carro vocês têm em mente? Mano, é um Gol. Dos rebaixados. Golzinho quadrado? Um Gol, que tanto faz pra mim. Mano, qualquer carro pra ele tá bom. É foguetão aqui. Rosa, né? Tem que ser um carro todo rosa, né? Eu percebi que você gosta de Volks, né? Como que é isso? É Volkswagen, que é o Gol. Ó, o Gol, o Golf, a Tiguan, o Jetta. Fusca, Brasília, Passat. Qualquer um pra mim tá ótimo. É? É, tá ótimo. Sério mesmo? Eu não entendo muito de carro, não. Mas você quer, por exemplo, um carro baixo ou um carro altão? Não, baixo. Baixo? Eu acho que mais da hora. É? É. Eu curto um carro alto, você acredita? Um dia eu quero ter uma caminhonetona grandona assim. Igual o Camburão? Deixar igual o do Lucas Motovlog lá, colocar aquelas rodonas grandonas, aquela Ford dele lá. Cê é louco, paga um pau praquilo não vir, né, parça? Cê é louco. Calma que o Camburão tá vindo aí, projetinho 2020. É mesmo, né? Camburão, né? Camburão. Camburão vai vir forte. Cadê? Tinha uma carre... Olha ele aqui, ó. Não vai vir assim, não? É, vai... Olha. Mostra pro pessoal aí, ó. Olha o Camburão. Ih! Puta, tem uma carretinha aqui, quebrou a ronte. Quebrou o escape? Só escapou. Peraí, deu o escape. Ih, acho que quebrou, parça. Quebrou não, aqui, ó. Onde é que lado é o escape? Mentira, deixa eu ver, parça. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, que susto. Aí, ó. Cê lembra dessa moto que eu tive? Quebrou sim. Só um super bonde. Cê lembra? Mano, você teve tanta moto. Essa aqui foi a formada, foi a pura. Essa quando eu te conheci pessoalmente, ela tava assim, você lembra que nem foi pra Caimbu? Lembro. Aí eu mandava o grau, o valetinho no rosto, e o dono assim, caramba, esse grau, o valetinho no rosto, você mudou a ouro. Agora hoje o cara tá o grau, mano. Cê é louco. Como você mandava, parça? Hoje o dono, posso falar, hoje você tá o grau. Parça, parça, de verdade. Porque o jeito do dono é um jeito mais, tipo, meio certinho, tá ligado? Ele não tem um jeitão de ser um cara doidão, se dar as ideias. Mas quando eu ouvi o dono dando grau, colocando o pé no chão, fazendo zerinho, eu fiquei... É no controle, né? Parabéns, dono. É que eu só faço coisa... Você evoluiu, mano. Eu nunca esperava, de verdade, tô sendo sincero. Eu nunca esperava que você ia dar uns graus assim, mano. Porque, tipo, você tem uma cara de, sei lá, igual o Pretão fala de morador de condomínio. Eu moro no condomínio hoje em dia. Então. Mas você superou o cachorro, você faz o bagulho que poucas pessoas fazem, mano. Amém, obrigado. Com a cara de nada, o cara faz um zerinho. Obrigado, agora chegou o dono. Aqueles videozão do Natal também ficou legal, você dando uns grauzinhos. Muito louco. Da hora, né? Você é louco, você representou. Obrigado, Herbert, obrigado pelo elogio. Esse vídeo bateu um milhão aí também. Eu vi lá, você colocou lá, reta do milhão. É, bateu. É isso, mano. Tem mais alguma pergunta aí pra Ju? Deixa eu ver aqui, não tô vendo nada. Alguém quer o WhatsApp dela? Ela vai passar o WhatsApp dela. Ela vai passar o WhatsApp aí, rapaziada. Pra quem mais pediu o WhatsApp dela aí no chat aí. Com certeza. Já apareceu uns caras já no seu WhatsApp? Oi, tudo bem? Ah, eu peguei o seu telefone com alguém. Nossa, acho que você é mal bonitinha. Vamos sair, vamos comer um Mac. Vamos comer alguma coisa. Vamos dar uma olay de bike. Não, já apareceu vários, mano. Aí você já bloqueia todos. Fala, mano, dá licença. Vai, tio. Tá, 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 tá. Não, você vê que eu nem conheço, mano. Eu não respondo, não. Nem blog... No WhatsApp não... Tipo, no Insta eu respondo geral lá. Que eu tento. Mas no WhatsApp, mano, é um bagulho pessoal. É, né? Ó, perguntaram aqui. Julinha, você conhece a Bruna VR? Ela é amiga. Ela posta todo dia com a Bruna e com a Rita. Acompanha a Julinha lá. Você não tá acompanhando não. Você não tá acompanhando não, rapaz. Tá acompanhando não. Siga ela lá. Como é que tá seu Insta lá? Arroba, underline... Underline, julinha46. Underline, julinha46. Julinha... Como é que tá o seu lá, Herbert? É... Eu mudei agora, né? Agora tá tudo junto. É Herbert Louco Oficial. Tudo junto. Herbert Louco Oficial. É. Não tem dois L, nada. Não, tudo normal. Herbert Louco Oficial. Herbert Louco... Herbert... Herbert. É Herbert. Tem um R no B. Herbert. Herbert. H-E... H-E-R-B-T. Herbert Louco Oficial. Oficial. E Donas. Arroba Donas e Donas Vral. Segue lá porque o Donas já caiu uma vez. Então, segue o Donas Vral. Segue os dois lá. Bora gerar lá. Que daí, se você não me achar no Donas, você me acha no Donas Vral e vice-versa. Bora gerar lá. Arroba o Donas. Arroba... Queria agradecer a Axis que tá com nós. Agradecer a Zig que tá com nós mais um ano. A Dega Revoada Premium. O parceiro Arguile que tá aí fortalecendo. O Alcris que tá nas câmeras aí. Toda a equipe. O Gui Satisfa que tá com nós aí também. Hoje ele não tá no podcast, mas tá com nós. Tá aqui dentro. Tá lá fora lá jogando a sinuquinha. O novo integrante da Goma. Não vou falar o nome. Né? Nova? É esse largato aqui que tá na Goma. É o largatão. Tá lá na Goma lá. Acompanha o vídeo. Subimos lá no canal hoje. Então... Mano, é isso. Saíde tem que... Ó, o Saíde, o Hugo, todos que vocês querem, enchem o saco deles lá. Porque todos eles estão convidados. Manda essa parte. Manda... Grava as partes aí que eu tô falando dos caras e marca eles lá. Porque nós queremos eles aqui. Saíde. João Dugrau. João Dugrau. Hugo Milgrau. Cássio 26 da Norte. É... Diogo de novo. Jonatas Ferrari. Mano, ó... Whindersson Nunes. Whindersson Nunes. Júlio Cossiello. Renato Garcia. É... Lucas Neto. Luísa Sonza. Lucas Neto. É... Anitta. Hugo Glois. É Hugo Glois? Carlinhos Maia, quem tá devendo. Falou que ia vir pra São Paulo. Carlinhos Maia. Carlinhos Maia. Tem stories dele falando isso. Era pra nem ter salvado esses stories, hein, mano. Era pra ter gravado a tela. Carlinhos Maia falando que ia vir aqui e não vê. Falou. Foi mesmo. Mas que moral. Ele livrou do Donald. Ele falou o Donald. Ju, quer mandar um beijo pra alguém? Um abraço? Alguma coisa? Pra todo mundo que tá assistindo, filho. É? Todo mundo. Sério? Não tem mais ninguém escondido aí pra você mandar um beijo e abraço aí? Ah, velho. Todo mundo que tá assistindo. Tamo junto. É isso. Manda um abraço, um beijo pra sua mãe aí. Pra minha mãe também, né? Um abraço, um beijo. Que me trouxe aqui. Tá ligado. Tá sempre correndo comigo. Então é isso, minha rapaziada. Tamo junto. Um beijo no coração de todos vocês. Deixa muito like. Se inscrevam no canal. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Grau de rua, grau de bike. Wheeling, grau de... Tudo. É tudo a mesma fita. Tudo a mesma sintonia. Tem duas rodas. Tem quatro rodas. Tem motor. Tem manobra. Tem emoção. Nós tá falando a mesma língua. Tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus. Valeu e... Fui!